Oi gente, boa noite, tudo bom? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar organizando a bolsa da Melina para a escolinha, ela vai amanhã de manhã e agora já são 9 horas da noite, por isso que está meio escuro o cenário aí, mas eu vou tentar filmar para vocês aqui um pouquinho de como eu organizo a bolsinha dela, tá? Eu espero que vocês gostem, já se inscreva aqui no canal se você ainda não foi inscrito, ative o sininho das notificações e me siga também no Instagram que vai estar passando aqui em cima, então bora lá para o vídeo. Gente, eu vou começar aqui passando primeiro, uma mão só meio difícil, passando a roupinha que ela vai amanhã de manhã eu já deixo tudo pronto, gente, de um dia para o outro, porque senão fica muita correria, tá? Eu acordo 15 para 6 e 7 horas ela tem que estar na escolinha. Deixa eu tentar virar aqui. Já está chegando o tempinho do frio, né pessoal? Então de manhã eu estou mandando ela de calça e tem o uniforme dela que tem a blusinha de frio. No uniforme não veio calça, então eu mando ela com o uniforme também de frio e uma calcinha normal. Bom, meninas, a bolsinha que eu estou mandando, eu até tenho vídeo aqui no canal já, organizando a bolsa quando ela foi para a escolinha pela primeira vez, né? É essa bolsa aqui, ó, da Minnie. Deixa eu ver se eu sentar virada para a luz, se fica melhor. Agora, peraí. Melhorou um pouco, né? A bolsinha é essa daqui da Minnie. Ela tem esses detalhes aqui, gente, ó. Me dá uma gastura. Mas é isso, vamos lá. Primeira coisa que vai dentro da bolsa é a toalha de banho que eu coloco lá no fundo. A toalha da Melina é essa aqui, ó. É uma branquinha. E eu sempre lavo, tá, gente? A toalha, a cada dois dias, ela chega da escolinha, a toalha. Eu tiro da bolsa, estendo. Aí no segundo dia vem, né, a toalha, eu estendo novamente. No terceiro dia que eu lavo. Então ela usa dois dias, no terceiro dia eu lavo. É, acaba usando... Usa três dias, né, gente? Falei errado. Usa três dias. Vamos colocar a toalha lá no fundo. Ó. Vamos colocar a toalha aqui no fundo. E, gente, o caderninho, ó, é um caderninho de recados. Eu vou colocar ele em pézinho aqui do lado. Vou colocar o caderninho aqui, ó. Em pézinho. O lencinho que eu mando, gente, é desses aqui, ó. De potinho. Tá? Sempre quando acaba, eu reponho. Ele é do... Da marca... Deixa eu ver aqui na onde tá escrito aqui, ó. Baby Pop. É uma marca muito boa de lenço, tá, gente? Só que eu vou confessar a vocês que os lenços que vêm dentro desse... É... Ai, gente. Sumiu a palavra. Dentro desse suporte. Não é tão bom, tá? Ele é mais fraquinho. Então depois que acaba e você for repondo, aí sim é bom pra reutilizar esse suporte. Só que não é bom, tá? Não gostei muito. Inclusive, os lencinhos da Baby Pop, que é aquele da embalagem amarela, eles são muito bons. São bem molhadinhos, são umas toalhinhas bem resistentes. Então eu não sei por que que desses aqui... É desse jeito. Eles é mais fraco. Vou tentar abrir aqui e mostrar a vocês. Olha, a toalhinha, ela é muito fina. Tá vendo? Ó, ainda não acabou do dia que eu comprei, gente. Quando acabar que eu vou repor. Mas é assim, ó. Ele é muito fino, não gostei. Não gostei muito. Por enquanto eu tô mandando esse pra desperdiçar, né, galera? Mas não gostei muito, não. É... Ai, o que que eu faço, gente? Eu tô mandando ele... Deixa eu já colocar ele aqui primeiro. Pra mim não me perder. Vou colocar aqui no cantinho. As fraldas... Eu vou colocar por cima. Vou colocar as roupinhas. Eu sempre mando duas trocas, tá? Sempre mando duas troquinhas. E eu vou mandar amanhã duas troquinhas do uniforme. É o uniforme de manguinha. Curta. Então eu vou mandar as duas troquinhas. E esse aqui, gente, ele é tipo um shortinho saia, ó. Ele é um shortinho saia. Olha que fofura. Ele tá um pouquinho largo pra Melina. É bem pouco. E ele é tamanho 2, ó. Tamanho 2. Só queria um 2... Meio grandinho, sabe? Porque tem roupinhas 3 que já serve, né? Melina, gente. Lembrando, tá com 1 ano e 8 meses, tá? Vamos lá, então. Já deixo tudo separado, gente. Nossa, facilita demais, demais. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu guardar aqui a câmera. Olha como que tá ficando. Toalha lá no fundo. As roupas, lenço. E agora vamos colocar as fraldas. Tem um detalhe aqui que eu coloco nas fraldas, gente. Deixa eu ver cadê a minha caneta. Sempre duas, né? Mando sempre duas. Ó. Duas atende ela super bem. Então eu mando sempre duas, tá? Eu troco ela de manhãzinha. Aí o pessoal troca ela na hora do banho. E uma à tarde, tá? Na hora que eu busco ela, já troco novamente. Então duas dá. Dá. Tem vezes que eu mando três, aí acaba voltando. Aí depende. Mas amanhã eu vou mandar duas. Gente, eu sempre escrevo o nome, tá? Na frente da fralda. Eu escrevo o nominho dela. Fica mais fácil pra elas também, né? Saber de quem é quem. A fraldinha que eu tô mandando, gente, é da Turma da Mônica. Um pacote azul, Turma da Mônica, Baby. Inclusive, eu quero trazer resenha aqui pra vocês dessa fralda. Falar a minha opinião. Vamos lá. Colocar aqui. Em cima. Vamos colocar uma toalhinha também de boca. A mamadeira dela, gente, já tá lavada, estrelizada. Gente, a etiqueta é um problema da mamadeira porque vive saindo. Alguém tem alguma dica pra me dar? Porque na hora de lavar, gente, acaba saindo. Eu vou pregar uma fitinha aqui. Porque as etiquetinhas que eu mandei fazer, essas aqui, ó. Tá vendo? A personalizada, Melina. Elas acabaram. Eu coloquei em várias coisas. Então, eu vou colocar essa fita aqui bem provisória, gente. Ó, não vai ficar bonita, não. Mas é provisório. Então, gente, as etiquetas eu já coloquei umas duas vezes aqui nessa mamadeira. Só que sai. Na hora de lavar, sai. Deixa eu escrever aqui primeiro. Peraí, gente. Na hora de lavar, sai a etiquetinha. Não sei o que eu vou fazer. Bom, mamadeirinha, então, eu vou levar também. Coloca aqui no cantinho. E um detalhe é que eu preciso enviar o leite da Melina, gente. Ó, eu vou enviar 2 litros de leite, zero lactose, pra Melina. E eu quero contar a vocês por que a Melina tá tomando zero lactose. Mas não vai ser nesse vídeo, tá? Já fiquem ligadinhas aí. E se você não for inscrito, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho, gente. Pra vocês não perder quando eu postar vídeo. Deixa eu escrever aqui. Melina. Deixa eu ver se sai. Ai, borra. É, não borra muito, não. Melina. Vamos escrever aqui. Acho que não ia borrar, não. E amanhã eu vou conversar lá com as educadoras e explicar da alimentação da Mel, do leitinho dela. Eu achei que ia borrar, gente. Porque borrou aqui, mas não ia borrar, não. Ainda bem. Ainda bem que essa bolsa, gente, ela é bem grande. Grande. Ó, vai caber tudo até o leite. Deixa eu tirar a mamadeira. O leite por baixo. O leite assim. Assim. E a mamadeira aqui. E finalizamos a bolsinha da pequena Mel. Tá bem pesada por causa do leite. Mas aí eu envio o leite, gente, só na segunda-feira, tá? Ó, tá bem cheia a bolsa. Só na segunda-feira, as duas... Os dois litros eu acredito que vai dar pros cinco dias, tá? Então é só na segunda-feira que eu envio o leite. Aí, gente, eu também deixo pronta a roupinha que ela vai amanhecer. Pra me facilitar, como eu disse a vocês. Então ela vai com uma calça, ó. Essa calça cinza aqui de moletomzinho, flaneladinho. E vai com a blusinha de uniforme de frio, tá? De frio assim, né? De manguinha comprida. Então eu deixei passadinha aqui. Eu coloco essas duas... Esse conjuntinho aqui, no caso. Coloco esse lacinho. Esse lacinho aqui, combinando com esse detalhe aqui. E coloco um tenizinho, gente. É isso. E eu tô aqui, gente. Toda descabelada. Gravando vídeo pra vocês. Já são mais de nove horas da noite. A Melina e o Thiago estão lá na sala. Assistindo o Domingo Espetacular. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se vocês gostam de vídeos assim, deixe pra mim aí nos comentários. Já deixa seu like também pra saber que você gostou do vídeo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, tá bom? E o Instagram, Fersos Underline MLA. Eu espero por vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.